É um grande sonho, né? Fico feliz que a minha comunidade esteja recebendo esse presente no dia de hoje. Ficou muito bom isso aqui, a gente estava precisando mesmo. Para a família toda, né? Na família toda. Essa unidade, ela vem atender um sonho antigo, né? Uma conquista da comunidade. A equipe de saúde vai ter todas as condições de atender com muito mais qualidade, mais carinho. O acolhimento, a condição de atendimento vai ser de fato algo muito especial, vai melhorar muito em qualidade. É uma grande conquista para o Caruara, para a área continental de Santos.